Bom dia, gente! Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Hoje decidi fazer uma live um pouquinho mais cedo, né? Porque nos últimos dias, como eu fiquei trabalhando, fiquei conhecida em alguns lugares também, né? Eu não posso deixar de fazer live pra vocês. Me contem como é que vocês estão. Eu sei que é bastante cedo, então pode ser que não tenha muitas pessoas. Porém, eu quero deixar essa live registrada porque a promoção está acabando, né, gente? Então, o que que acontece? Agora, eu vou... Vamos fazer o seguinte, tá? A promo está acabando, as promoções todas estão acabando, né? Então, eu quero que você aproveite. Você comprando agora, você vai ganhar o teu bônus do dia. Mas antes, eu vou tirar uma mensagem do dia pra vocês. Não reparem, gente, que eu tô toda suada. Meu cabelo tá suado e a moça que faz meu cabelo, ela vai vir às 4 horas da tarde. Eu tô com a minha perna também bem inchada. Eu coloquei meia. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu comprei uma meia que a minha doutora indicou, que a gente chama de meia de compressão, olha. Eu tive que colocar essa meia, gente, porque assim, o meu pé ontem, se pegasse uma agulha, ela estourava. Tá? Muito inchada. Aí, eu comecei a me preocupar, né? Aí, a doutora falou que não, que era pra ficar tranquila, que era normal da gestação, mas que eu devia comprar meia. Eu fui lá, comprei essa meia, né, de tamanho G, porque o M já não dá mais pra mim. Eu tô com os pés, gente, que é uma bola. Porque aqui no Maranhão, é muito quente, vocês não têm noção. Lá no Rio Grande do Sul, é quente, mas tem o... como é que a gente chama? O vento minuano. Eu cheguei a queimar até meus beiços, gente. Mas aqui é lindo, né? Só que é um calor de rachagem. Antes de eu começar, então, fazer as previsões, quem vai comprar agora vai ganhar bônus. Eu vou tentar atender o máximo de pessoas que eu consigo, tá? Então, lembrando, hoje e amanhã são os últimos dias da promoção. Se você não comprou ainda, por favor, corre, compra, que ainda dá tempo, tá? Outra coisa, gente, sábado tem o evento. A gente tem ainda umas 100 vagas disponíveis pra você. Xai, eu sou do Maranhão, eu quero participar do evento. Como é que eu faço? Aqui no meu feed tem todas as informações. Depois eu vou colocar no Instru de novo, tá? Gente, eu vou mostrar a vista pra vocês aqui de fora. Deixa eu ver se eu consigo abrir a porta, peraí. Aqui é muito lindo, gente. Eu não sei se vocês, quando ficaram grávidas, incharam assim, mas eu tomo a bola. Olha que lindo, gente. Olha. É muito lindo, né? Se tivesse uma mesinha, eu atendia vocês aqui fora, mas eu acho que não dá. Eu não vou conseguir. Ó, daí tem o resort lá, tem lá a aguinha. É bom já pra gente se invadir energias, né? Tati, Leal, tudo bem, amor, pode nos chamar de novo, tá? Eu gostaria de dizer assim pra você, gente. Gente, eu vou falar uma mensagem que me veio do Espiritual ontem. Deixa eu só fechar a porta aqui. Deixa eu só passar uma previsão aqui pra vocês antes de eu começar a atender. Todo mundo que comprar agora vai ganhar bônus. Então aproveita, compra agora, tá? A gente corre, que aí dá tempo de eu atender vocês aqui, tá? Quem tá mandando as perguntas lá no Telegram, fica tranquilo que todo mundo vai ser atendido. E o teu guru? E teu guri? Tão pedindo bastante do Zaki. Até teve uma mulher bem estúpida que falou uma besteira, gente. O Zaki, ele mora comigo, tá? Porém, ele ficou por quê? Ele foi com o pai dele viajar no Paraná. Então o Zaki sempre é comigo, tá? Ele não mora com o pai dele, ele mora comigo, gente. Então vocês não falem besteira, porque assim, ó, eu sou mãe, sou mãe do Zaki, amo o Zaki, amo o José. Pelos meus filhos eu mato e morro. E quando eu digo que mato e morro, eu faço mesmo, tá, gente? Porque assim, os meus filhos pra mim são tudo. Eu sou empresária, eu sou taróloga, eu sou isso, sou aquilo, né? Então, a gente sabe que não é fácil. Então, é muito ruim quando as pessoas ficam falando besteira. Mas eu tô numa fase, gente, que eu não tô nem aí. Mas o meu, Roberta, tu engordou 30 quilos, sério? E tu engordou os pezinhos também? Os meus pés dão uma bola, gente. Bom, o Zaki tá super bem, tá viajando no Paraná. E depois eu vou buscar ele, né, quando eu voltar. Eu também vou ir pro Piauí daqui. Vou ver se eu vou conseguir ir pro Piauí, pra Bahia daqui, porque o meu pé tá muito inchado e eu tô começando a ficar preocupada, gente. Então eu não sei se eu vou daqui, nós vamos pro Piauí, né? E, então assim, gente, deixa eu falar uma previsão que eu vi, tá? Cuidar da pressão, não, gente. A minha pressão é bem baixinha, tá? Não tenho pressão alta, fiz os exames do primeiro trimestre. Bem tranquilo, é questão de calor mesmo. Eu sou uma pessoa muito cuidadosa, até porque eu sou enfermeira. Sempre tô verificando a minha pressão, tá ótima. Deixa eu falar uma coisa pra você, gente. O que eu senti, tá? Como é que eu posso explicar? Algo muito relacionado. Vai vir uma onda muito grande nas cidades, nos estados, enfim, de violência. Ontem, quando eu estava aqui no Maranhão, eu senti muito isso. Pode ser que aqui já tenha, ok, né? Mas eu senti muito, muito isso de violência, que vai aumentar muito no mês de Fevereiro e no mês de Março, né? Então, principalmente, eu vou dar umas dicas pra vocês aqui como previsão mesmo, que eu senti de falar. Porque sempre quando tem uma previsão, eu passo, né? Então, assim, quando você tá no trânsito, por exemplo, né? E alguém briga contigo, né? Ou alguém vai dizer, ó, o que que tu tá fazendo? Não sei o quê. Não briga, fica quieto. Fica quieta, tá, gente? Por quê? Me mostra uma energia de obsessor muito forte, gente. Que tá rondando as pessoas em briga de trânsito, briga por causa de política, briga por causa... Tipo assim, ah, tô na fila da padaria, não sei esperar, eu vou pegar e vou ter que quebrar a pau, sabe? Eu senti muito isso daquela coisa, assim, paciência. E ontem, quando eu andava nas ruas, eu tive uma visão assim, ó. Da gente entrando, sim, no que a gente chama de look down, né? Que é uma... Uma... Vai parar tudo. Tudo, tá, gente? Então, se preparar. Por isso que eu venho falando, juntamente com algumas outras pessoas também, que realmente são espiritualistas, que a gente precisa abastecer. Quando eu falo assim, por exemplo, assim, ah, gente, comprem alimentos, não é porque nós vamos morrer de fome aqui no Brasil, não. É o seguinte, porque a gente vai chegar a uma época, agora em fevereiro e março, que os preços vão subir muito do extremo que vocês não têm noção, tá? E aí, por exemplo, vamos supor, né, gente, que a gente entra em uma pandemia. Daqui a pouco, você vai comprar o álcool gel, o álcool gel tá um absurdo. Ah, vai comprar um pacote de arroz. Então, quando eu falo pra vocês fazerem essa provisão de alimentos, é isso. Então, vamos combinar uma tarefa que eu vou dar pra vocês hoje, tá? Eu senti de passar essa tarefa, claro. Gente, faz quem quer, né? Quem não quer, não precisa fazer, mas eu quero deixar vocês da melhor forma possível, né? Guria, só uma coisa antes de começar. Se você tiver alguma massagista que faz massagem... Ai, como é que fala? Linfática. Vocês que puder vir aqui no hotel, no Rio Potim, Maranhão, onde eu estou, essa noite eu precisaria muito desinchar esses pés. Muito mesmo, gente. Porque assim, como eu trabalho demais... Demais, 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 demais... Desde que eu engravidei, eu não descansei um dia. Juro pra vocês. Eu precisaria de uma drenagem. Só que teria que ser alguém de confiança de vocês, que vocês conhecessem, né, gente? Se vocês conhecem alguém pra indicar pra vir aqui, tá? Por favor, se essa pessoa puder vir, eu pago direitinho. Não precisa nem fazer publi, nada, gente. Eu só realmente preciso dessa massagem pra mim poder ir pro Piauí e pra Bahia. Porque se eu não tirar esse líquido da perna, eu não vou. E se a pessoa mora longe, eu pago o deslocamento dela, bem tranquilo, tá? Só... Eu só quero nas pernas, não quero em outro lugar. Só nas pernas, que foi indicação da minha médica. Bom, gente, vão comprando a promoção. Hoje é o último dia, amanhã também, tá? Rodrigo Valente, se tu souber de alguém, puder trazer de noite pra fazer pra mim. Ou amanhã, pela parte da manhã. Eu super agradeço, tá? Minhas pernas realmente estão bem inchadas, gente. Eu comecei... Da minha amiga da Sol, que veio comigo, e do meu namorado também incharam. Mas é porque eles não estão grávidos, né, gente? No caso, não vai ter problema pra eles. O problema é pra mim, né? Eu já coloquei em meu pé. Eu sou enfermeira, então... Eu coloquei os meus pés na água morninha. Já fiz de tudo, gente. Mas vocês podem ver nas... Nas fotos. Eu tô com a perna, que é uma bola. Então, a gente precisa se cuidar. Até porque eu tenho o Josézinho aqui, né? Eu preciso que ele esteja bem também. Eu sou uma pessoa muito ativa, né? Eu não paro. Bom, seria isso. Agora nós vamos voltar. Antes de eu começar a fazer as previsões pra quem comprou agora. Pra quem tá comprando agora, né? Rodrigo, tu pode me mandar... Pode me mandar no direct, por favor? Aqui no hotel tem essas coisas de massagem e tal. Mas é de... Como é que é? É de massagem normal, gente. Eu não posso fazer massagem normal. Tem que ser a linfática mesmo, tá? Bom, vamos lá, gente. Você, hoje e amanhã, tá acabando a promo. Qualquer promo. Se tu comprar de R$15,99. Se tu comprar de R$10,00. A de R$18,00. A de R$23,00. Qualquer uma que tu comprar, tá? Tu... Tu pode ainda. Hoje e amanhã. Senão, depois encerrou e acabou. E, ó... Tem muita gente recebendo as respostas. Muita mesmo. Eu sou muito rápida, gente. Eu sou, tipo assim, ó... Muito, muito mesmo, tá? Então, fiquem tranquilos que todo mundo vai receber. Não fiquem colocando nos comentários. Ai, eu não recebi. Ai, porque não sei o que, não sei o que. Tá? Todo mundo vai receber. Bom, vamos lá. Aqui está o Pix, tá? R$10,99. Uma mensagem do espiritual. Tá? Dá tempo. Mas eu tô fazendo cedíssimo. Eu tive a coragem de levantar muito cedo, né? Pra poder falar pra vocês que tá acabando. E pra que todo mundo tenha a oportunidade de receber. Bom, gente. Deixa eu falar um pouquinho da previsão dos... Dá um pouquinho de água pra mim, mãe. Que faz favor. Eu tô tomando muita água também, gente. Porque eu me sinto desidratada. Eu sei quando eu estou desidratada. Porque a minha... O céu da boca começa... E aqui do lado começa, tipo, meio que descascar, sabe? Que daí a gente tá desidratada. Tem que tomar bastante... Bastante água. Obrigada. Vamos lá, então. Sobre os alimentos, tá? Vamos fazer um... Vamos fazer uma tarefa. E todo mundo compartilhando nos instruis dessa tarefa. Combinado? Eu sei o que está por vir. Eu não posso falar. Mas eu preciso que vocês façam isso, tá? Quando vocês... Aqui no Rio Grande do Sul a gente fala rancho. Né? Eu não sei se vocês falam rancho. Mas a gente fala que a gente vai no mercado fazer um rancho. Né? A gente vai fazer compras. Não sei como é que vocês falam aí. Então, o que vocês vão fazer? Vamos lá. Hoje eu vou colocar... Eu escrevi bastante mensagem de... As mentorias do grupo, tá, gente? Eu vou colocar hoje pra vocês no grupo. Fiquem tranquilos. Tem três meses. Tem mil pessoas em três meses. Dá pra fazer. Fiquem tranquilos, tá? Tô colocando os vídeos lá. Tem um vídeo mais legal que o outro lá no grupo. Gurias, vai ser o seguinte. A tarefa é de vocês, tá? Vocês vão no mercado e vocês vão pegar coisas que dá pra fazer a provisão. Por exemplo, arroz. Vocês vão... Ao invés de comprar um arroz, vocês vão... Ó, vocês vão separar um cantinho da casa de vocês. Tá? Por exemplo. Manda uma... Sabe aquelas caixinhas de banana, gente? Pede de fruteira. Pede pro marido pegar, né? Uma caixinha de fruteira. Pinta de spray. Enfeita ela. É uma dica que eu dou, tá? Coloca como se fosse um armariozinho. Não precisa comprar um armário, gente. E se tu tem um armário sobrando em casa, ok. Mas quem não tem, faz isso. Até legal fazer o artesanato, né, gente? Que tu vai pintar com spray. Tu vai se enterter ali. Tu vai no mercado e em vez de você comprar um pacote de arroz. Se tiver na promoção, tá? Tu vai comprar dois. Tu vai comprar dois. Tá? Vamos supor, tá? Que tu vai comprar um azeite. O azeite tá barato. Eu vou comprar dois. Ah, eu quero comprar um feijão. Eu vou comprar mais feijão. Tá? Eu vou postar isso lá no grupo também do pessoal que tá no grupo. De como você vai fazer pra... Inclusive, gente, tem um e-book que eu venho. Não sei se vocês sabem que eu ensino. Como você guardar estes alimentos. Tá? Tu vai fazendo o teu cantinho. Daí tu vai botar o nome de cantinho reserva. Vou deixar um álcool gel separado, né? Se não tiver na geladeira, cria bichos. Por isso que eu ensino a conservar arroz e o feijão. Tem um e-book que eu ensino isso. Eu vou botar o link depois nos instruits pra vocês. Principalmente o arroz. Tá? E se não, gente, tem muitos canais no YouTube direitinho que ensinam. Bem certinho como você vai fazer para guardar estes alimentos pra durar tipo 10, 5 anos. Tá? Então, vocês vão fazer isso. E vocês vão deixar de fazer o cantinho da reserva. Lá pra frente, eu vou ensinando outras coisas pra vocês. Que eu sei que vai ser necessário. Uma segunda coisa que eu quero que vocês façam. Que eu preciso que vocês façam. É uma hortinha. Tá? Quem que gosta de fazer a horta aí? Levanta o dedo. Gente, eu tô tão inchada. Que as minhas covinhas estão afundadas. Olha isso, gente. Meu Deus, eu tô enorme. Enorme. Bom, vamos lá. Quem gosta de fazer a horta? Eu amo fazer a horta. Vocês vão fazer umas hortas e vão me mandar fotos. Porque se vocês não me mandam fotos, eu não acredito que vocês façam. Porque vocês mentem, Pachai. Vocês não fazem. Ah, mas eu trabalho. Ok. Então, tu vai fazer depois do teu trabalho. Por quê? Primeiro, vou explicar por quê. Primeiro, porque tu vai botar os teus pés em contato com a terra. Né? Isso já é muito bom. Segundo que... Você vai... Se conectar com a natureza. Vai tirar tudo da cabeça, os problemas e tal. Pode fazer no apartamento também. Pode fazer. Tem aquelas... Como que a gente fala? Tipo, umas com boquinha. Que elas são pretinhas, compridinhas. Dá pra fazer no quintal da prazo. Você vai colocar o quê lá? Tá? Veja bem. Um chá pra quando você tiver dor na barriga. Tá? Então, isso são coisas sobre sobrevivência que eu tô ensinando pra vocês, tá? Depois, gente, vocês não... Não adianta você dizer... Nossa, gente. Chaline Evidenta não ensinou nada. Estou ensinando. Essa live vocês têm que compartilhar muito. Porque... Já falei que tem a Mais Sensitiva, que é uma amiga minha, que tem um canal dela e o TikTok. Ela ensina muito sobre isso. E ela vem falando há anos. E eu adoro. Então, tô repassando isso pra vocês também. Lá ela ensina muita coisa. Lá, quem acompanha ela sabe. É uma morena, assim, bem linda. Vamos lá. Então, por que que tu tem que ter horta? Eu quero que tu coloque lá um chá pra quando tu tiver dor de barriga, cólica, né? Veja aí. Pesquisa um chá que dá pra dor de barriga e cólica. Principalmente mulher. Tá? Segundo. Uma cebolinha, uma salsinha, um temperinho pra te fazer comida. Eu adoro cebolinha e salsinha, gente. Eu amo. Parece que se tu não coloca na comida, não tem gosto. O terceiro. Tu vai colocar um chazinho pra infecção. Tá? Principalmente quem tem vó antiga, assim, né? Elas vão te ensinar. O que que é bom pra infecção? Eu não lembro muito, assim, de chá de infecção. Eu lembro que tinha um que era chamado... Tensagem. Uma coisa assim. Que era muito bom pra infecção, tá? Então, vocês vão fazer isso. Vão fazer a hortinha de vocês. Dá pra gente dar o nome. De hortinha da gratidão. Hortinha da reserva. Hortinha emergencial. Né? Dá pra fazer várias coisas, gente. Muitas coisas, tá? Ah, e vocês têm que aprender a cultivar. Então, vocês vão, né? Buscar vídeos no YouTube de como cultivar e tudo mais. Essas são algumas dicas de sobrevivência que eu tô passando pra vocês. Ah, e outra coisa. Outra dica de sobrevivência. Vocês vão fazer sempre junto com vocês. É outra dica antes de... Fiquem aí, gente. Que quem tá comprando agora vai receber a mensagem, tá? Hoje é o último dia, amanhã também. Então, corre comprar a tua promoção. Pra que dê tempo de você receber a tua mensagem. E quem comprar agora vai escolher algumas pessoas pra dar o bônus. Lembrando que eu dei bônus pra muita gente, né? Vocês não agradecem a Shai, né? Outra coisa que eu quero. Vocês vão ter o kit primeiros socorros. Tá? Uma maletinha, principalmente as mulheres. Remédio. Esparadrapo. Faixas. Tudo que tu tem de primeiros socorros, tu vai colocar lá dentro. Ontem me veio muito forte o que era pra falar pra vocês fazerem isso. Aí eu pensei, gente, mas como é que eu vou falar isso? Não sei. É pra mandar fazer e eu tô mandando. Tô mandando. Vai pegar uma caixinha bonitinha que tu tem. Tá? E fazer os teus primeiros socorros. Ah, mas eu não tenho dinheiro pra comprar. Então, junta o que tu tem em casa de primeiros socorros. Né? Um remedinho pra cólica, um remedinho pra dor, um remedinho pra ânsito e vômito. Um esparadrapo, um band-aid. Né? O que tu tiver... E a dica não é só pro Brasil, tá? Não é só pro Brasil. É pro Brasil e mundo. Claro, né, gente? São dicas. Tu não é obrigada... Eu tô fazendo a dica em cima do que eu sei, né? Mas tu não é obrigado a fazer. Tu não é obrigado. Né? Mas assim... Tô avisando. Tá? Depois vocês vão me marcar no zin, historias. Vocês vão interagir com o pessoal. Por quê? Tem muita gente... Tem muita gente que... Não vai estar preparado e vai se desesperar. Vai se desesperar. Tá? Então, assim... Vamos ter que usar máscara de novo. O álcool gel vai subir. Água, gente. Se vocês puderem, façam um estoque de água. Quando dá essas pandemias... Água aumenta. Tudo aumenta. Compra aguinha. Tem... Gente, tem água. Que é 99 centavos. Ó, vamos... Ó, vocês lembram aquele negócio em... Em... Santa Catarina que deu? O pessoal ficou sem água. E como é que eles iam no mercado? Se vocês tivessem feito... Se aquelas pessoas... Algumas daquelas pessoas me assistissem e tivessem feito reserva, elas iriam ter em casa. É pra esse tipo de momento. E não é notícia ruim, Bruna. É notícia paliativa. Notícia que previne as coisas. Isso não tem nada de ruim. É isso. É algo bom. Instrução. Tá? Então, assim... Água, gente. Tem águas de 99 centavos. Sei lá. Compra uns... Umas cinco garrafinhas e deixa lá. Vamos supor... Deu, ó... Aquele dia o caminhão de coisas tóxicas derramou lá... Em Santa Catarina. O pessoal não tinha como ir... Não tinha como ir no mercado. E aí, gente? Como é que tu ia cozinhar sem água? Como é que tu ia fazer as coisas sem água? Como é que tu ia dar água pro teu filho se tu não podia ir no mercado, por exemplo? Fazer o cafezinho da manhã? Aí, se tu tivesse... A tua... Negocinho de reserva ali... Tu ia ter. Isso é muito sério, gente. Isso não é... Não é brincadeira. E não é pra assustar. Isso é uma previsão boa. Sabe por que que ela é boa? Porque tu vai estar prevenido. Isso é... Isso se chama instinto de sobrevivência. Por isso que eu passo essas informações pra vocês. Eu sou uma pessoa, gente, que eu estudo muito. Vocês não têm noção como eu estudo. Eu sou uma pessoa muito dedicada. Eu sou uma pessoa muito atenta. Muito... Tipo assim, ó... Enquanto vocês pensam que eu tô indo, gente... Eu já tô vindo, já tô fazendo, já tô indo... Então, assim... Outra coisa, gente. Previsão. Calma aí. Deixa eu só fazer essas previsões que eu tô engasgada aqui pra passar pra vocês. Eu já vou fazer previsões pra vocês, do pessoal que tá comprando. Gente, corre comprar. A promoção tá acabando. Hoje, amanhã acabou. Não tem mais. Por quê? Eu não vou conseguir dar conta, porque já fechou as vagas. Eu não consigo deixar até mês que vem. Não dá. Não vou conseguir. Tá? Então, assim... Eu vejo também um surto de dengue bastante grande. Então, o que que eu peço? Principalmente pra nós gravidinhas. A dengue, ela é muito perigosa, gente. Eu sou enfermeira. Eu sou técnica em enfermagem. Né? E tenho muito orgulho disso. Que eu... Olha, estudei muito mesmo. Pra dizer pra vocês, eu era uma das alunas mais estudiosas. CDF. De verdade. Então, assim... Dengue, gente. Vai vir um surto de dengue nos lugares quase que incontrolável. O que que eu peço? Né? Vai lá no Google. Quem é leigo escreve. Como eu posso me prevenir da dengue? Lava bem os alimentos. É... Como é que eu posso explicar? Ah... Toma muita água. Passa repelente. Não fica enfiando as mãos onde não sabe. Né? Então, assim... Gente, tem lugares... Eu consegui ter essas visões claras aqui no Maranhão. Que vai encher de dengue. A dengue já existe há muito tempo, gente. Isso não é nem previsão. Mas eu tô falando da minha previsão que isso vai aumentar o nível hard. Então, muito cuidado. Outra coisa. No Japão, gente. Vai começar a vir coisas descontroladas. Que vocês vão começar... Vão começar... Vão começar... Vão começar... Vão começar a me marcar. Por exemplo... O Japão é um país de primeiro mundo. Todo mundo já sabe, né? China, Japão... Esses lugares assim de primeiro mundo e tal. Só que assim... Vai acontecer algumas coisas muito estranhas no Japão que não são habituais. E vocês vão ver notícias, tá? O cara lá que governa o Japão... Ele vai dar uma surtada. Ele vai começar a querer fazer acordos. Eu já comentei... Já expliquei pra vocês sobre... Em questão desses acordos... Que não vai dar certo... Que isso aí é uma fachada... E que daqui a pouco vai dar problemas. Vai dar problemas, tá? Então... A gente tem que... Começar a... Cuidar, tá? Um país... Eu vejo um país de inicial ES. Uma coisa assim... Ou E tem E e tem S. Eu não sei que país que é. Mais terremotos, vulcões nesse local. É algo bem assustador assim. E outra coisa, gente... Agora... Essa previsão é outra, tá? Esse é do país ES. Então... Terremotos, vulcões, etc. Agora essa previsão que eu vou fazer pra você, gente... Eu vejo... Que... Nós vamos ter bastante... Terremotos. São Paulo... Tremorzinho assim, sabe? Sabe aqueles tremor que dá e a gente... O pessoal fica assustado. Do Rio de Janeiro, essas coisas. Só que por um outro lado... O que... De bom que vai acontecer... É que as pessoas... As que vão ser tocadas por Deus, né, gente? Elas vão começar a entender o propósito. O propósito. Tá? Elas vão começar a pensar assim... Poxa... É... Tem alguma coisa de errado, assim... Com a natureza, com o Brasil, com o mundo... O que será que tá acontecendo? E elas vão começar... Vai ter oração, sim. Vai ter a oração da manhã. Fiquem aqui, tá, gente? Fiquem aqui. É... Então, gente... Nós vamos... Nós vamos ter... Várias situações, assim... É que eu já tinha conversado com você sobre... Sobre o que viria em fevereiro e março. Inflação dos preços. Brigas por conta de política. Uma grande revolta. Né? Eu vejo que... É bem... Vai ser bem complicadinho, assim. Mas a gente tem sempre a acreditar que dias melhores virão, fazer o melhor, né? Queria falar também que aqui no Maranhão o pessoal nos elogiou bastante por colocar nas redes sociais uma parte mais humilde, né? Mas eu registrei aquelas fotos com tanto amor, gente. Ficou tão lindo aquelas fotos. Eu amei mesmo, sabe? Ficou bem, assim... É... Agradável. E o sorriso dele, gente. E eu encontrei alguns fãs ali no meio do caminho. Muito legal. Então, é isso que eu estou... Ah! O que eu estou fazendo aqui no Maranhão? Eu vim a trabalho. Eu vim a trabalho, né? Então, assim... Para as pessoas que julgam... Ah, tirou uma foto de biquíni. Vocês querem que eu vou na praia de quê? Vocês querem que eu vou na praia de... De pullover, querendo dizer a minha mãe? Minha avó? Não tem como. Como, gente? Gente, eu estou grávida, né? Por favor, me poupe, né? Vamos se concentrar nas previsões e parar de falar besteira. Ah, está perdendo o foco porque postou foto da bunda. Não, gente. A minha bunda continua grudada nas minhas pernas e minha cabeça. Meu cérebro intacto. Pode ficar bem tranquilo, tá? Bom, gente, sem mais delongas, vamos responder agora o pessoal que está... Promoção está encerrando. Aproveita. Hoje, amanhã, encerrou e não tem mais choro, tá? Porque é muita gente. Muita gente. Então, eu vou responder algumas pessoas que estão comprando agora. Tá? Ah, e outra coisa, gente. Outra coisa. Quando eu vinha... Eu ia vir aqui no Maranhão... Tá? Eu ia gravar pra vocês o que acontece com as pessoas. Quando tem macumba, quando tem isso, quando tem aquilo. Eu ia gravar, Deus agindo. Mas eu não vou. Porque a outra vez que eu gravei, eu só não parei no Fantástico porque não sei porquê. Eu queria muito, gente. Sério, eu queria que... Gravar. Mas como eu não tive uma boa receptividade ali naqueles primeiros vídeos, não vou mais gravar. Vou botar que nem eu fazia antes, só os rios com as musiquinhas defunto. Eu queria muito partilhar com vocês o que acontece. O que acontece quando uma pessoa está com um espírito ruim. Às vezes até a gente pode pegar. Não é porque eu sou espiritualista que nunca nenhum espírito vai se aproximar ruim de mim. Não é assim, gente. Eu mesma, às vezes, eu preciso de ajuda. Vou nas igrejas, peço oração, oração em posição de mão e tudo mais. Eu queria muito gravar essa vez pra vocês que eu acho que vai ser bem lindo. Sabe? Mas não dá. Não tem condições. Viraliza de um modo. Ai, virou pastora. Vou virar o que eu quiser porque ninguém manda em mim. Eu vou continuar orando pelas pessoas. Doa na criatura que doer. Aceita que dói menos, entendeu? Do meu jeito, eu vim fazer a obra de Deus. Do meu jeito. E não é porque eu tiro foto de biquíni que eu não tenho unção nas minhas mãos. Tenho muito mais unção do que uns retardados por aí. Que dentro das igrejas estão de gravata. Lá fora pegando as irmãs. Que eu sei. Então, assim. Gente, muitas pessoas já foram livradas por mim. Muitas pessoas já foram abençoadas. Eu queria gravar os testemunhos. Eu queria fazer tanta coisa. Mas não dá, né? As pessoas têm aquela, como que fala? Censura. E é muito ruim. Porque é bom vocês saberem o que acontece ali. Porque eu sempre digo. Eu sou três pessoas. Eu sou uma pessoa, né? Como mãe. Outra como empresária. Outra quando eu estou saindo, me divertindo. Outra quando eu estou na live. E outras. Quando eu estou lá. No reiki. Eu dou o nome de reiki. Mas vamos falar de encontro. De encontro. É muito emocionante. Muito. Só que, né? Pena que as pessoas são assim. Mas eu vim fazer a vontade de Deus. E não das pessoas. Vamos lá, então, gente. Acabou da promoção. Quem quiser, aproveita agora. E eu vou tirar aqui. Só coloca assim, ó. Tá? Quem quiser uma mensagem agora de bônus. Escreve assim. Chá, eu comprei agora. E um coraçãozinho branco. Pra eu poder... Qualquer coisa. Doce. Faça favor pra mim. Eu costumo uma cadeira. Pra eu puxar minhas pernas. Gente, mas essas pernas tão que tão. Mas o Rodrigo já passou pra mim o número da... Da massagista. Depois... Amanhã eu vou chamar ela. Tem vaga pro encontro ainda. O encontro vai ser maravilhoso. Vocês podem ter a certeza disso, tá? Então, vamos lá. Peraí. Deixa eu botar mais perto. Se as minhas pernas desincharem, gente. Eu vou ir pro Piauí, pra Bahia, tá? Mas vamos ver, né? Porque eu também não vou lá ficar que nem uma bola. Queria muito, né? Porque já que tô aqui... Mas... Vamos ver. Chá, eu comprei agora. Gabriela Dutra. Vamos lá. Cigana Gabriela Dutra. Carta dos pássaros. Vamos lá, Gabriela. Muito cuidado com... Tá? Fofocas. Folias. Desentendimentos. Vai vir pra ti sim uma fofoca. Então, tu tem que cuidar. O que a Chá sempre fala pra vocês? Inteligência emocional. Gente, olha o que eu passei. Não deixei a peteca cair. Cuidado. Rose Tessari. Carta da Lua. Tá? Rose, assim. A cabeça é bastante bagunçada. Às vezes, tu tem uma força interior muito grande. Às vezes, tu tem um... Um sentimento ruim das coisas. Aqui tá pedindo pra te centrar a tua cabeça. Por favor, tá? A Rebeca Potter. Chá, eu comprei agora. A carta do livro, Rebeca. A carta do livro. Fala. Não sei se tu tá fazendo algum curso. Se tu já se formou. Mas aqui me mostra, tá? Que isso vai fluir muito na tua vida. Dinheiro. Sabedoria. E estudo. Margarete. Meu Deus, Margarete. Que sobrenome é essa mulher? Grazic. Ah! Mas sobrenome que o meu é uma escrita diferente. Carta da Montanha. Ah, sim, Margarete. Eu vejo bastante obstáculos na tua vida. E eu vou te dizer, tá? Que eu sinto que é bem... Sabe o quê? Familiar. Lembrando. Lembra da historinha de José. Ele perdoou. Tananã, tananã. Mas isso não quer dizer que ele precisa estar grudado com os parentes. Tá? Comprei agora. Fernanda. Vamos ver a fé do estúdio Fernanda. Carta do Trevo. Bom. A carta do Trevo é o seguinte. Eu sempre interpretei ela desta forma e deu super certo. A carta do Trevo, ela fala assim, ó. Que tu vai passar, sim, por obstáculos. Porém, esses obstáculos, eles são passageiros. Eles não perduram na tua vida para sempre. Para a carta do Trevo, diz que tu é uma pessoa surtuda. Tu tem obstáculos. Quem disse para vocês que é se fácil? Se vocês soubessem a minha vida, gente, vocês não iam querer estar no meu couro um dia. Juro para vocês que não. Quem é meu íntimo mesmo sempre me fala. Eu não sei como que tu aguenta. E não é aguentar de fazer live essas coisas. Isso aí eu não reclamo. É problemas graves. Sérios, gente. E eu estou sempre aqui, né? Chá, eu comprei. A Kenya Guedes. Kenya. Assim. Não sei quantos anos tu tem, se tu já tem filho, se tu quer ter, se tu não pode. Enfim, não sei. Mas, nesse caso, a carta da cegunha, para mim, simboliza, sim, vindo uma criança. Se não for tua, é alguém muito próximo de ti, tá? Que vai engravidar e a criança vai te trazer muito coisas boas. O Rodrigo Thomas comprou agora. Olha, saiu exatamente você aqui. Rodrigo, fala da tua força, da tua capacidade. Aqui me mostra que tu foi um cara que já foi bastante apunhalado, né? Que tu... Um cara que tu confiaste, assim, nas pessoas e depois tu levou uma apunhalada bem feia. Mas, assim... Eu sempre falei para vocês, Deus, gente... Deus, ele vê... Deus é incrível. Ele vê tudo. E é incrível, gente, como Deus... Pode perceber como Deus trabalha na nossa vida. Daqui a pouco a gente pensa que está indo bem faceira ali no caminho certo. Deus fala assim, volta. Que nem ontem à noite. Eu vou contar. Já vou terminar de atender, né? Deixa eu contar uma situação que nós passamos... Dá para contar? Dá para contar? Do que nós passamos ontem? Do carro, ó. Ontem nós passamos uma situação, enfim, né, gente? A gente acabou que... Alugamos um carro, né? Enfim. E tinha alguns problemas no carro, né? E a Polícia Federal nos parou. Pensa, gente. Nós estávamos vindo lá dos lençóis maranhenses. Eu com o pé, que é uma bola. Minha amiga passando mal, de calor, de dor de cabeça. E aí... Eu fiquei pia da vida. Eu falei para o cara da PRF. Falei, moço, dá para nos liberar. O problema não é com nós. É com o carro da pessoa que nós pegamos e tal. E ele falou, não. Daí, meu namorado teve que fazer o bafômetro. A gente não estava embregado, né? Deus me livre. Ninguém estava. Nós nem tínhamos tomado a cerveja. A gente nem tem esse costume lá, de vez em quando, né? E nós ficamos quase duas horas lá. Tendo que assinar. Tendo que mostrar os documentos. E eu perdi meus documentos. Eu só tinha o boletim de ocorrência. E eu pedi para as doutoras me mandar o meu digital. Mas, gente, eu fiquei tão pê da vida, mas fiquei assim, brigando com Deus no pensamento. Eu falei, meu Deus, gente. Olha, tem mais três horas para chegar em casa e eu estou moída. Tenho que fazer live e tal, tal. Tanto que eu nem fiz live, né? Aí Deus falava assim comigo. Dona Chaline, tu sabia que isso não é para te afrontar, minha querida? Isso é para evitar coisas maiores lá na frente? Nesse exato momento que tu está aqui, falando com os caras da PRF. Porque eu peguei um sargento da Rotam. Que ele está aqui comigo, o sargento, como segurança, tá? E ele estava junto e aí falou com os caras e tal, tal. E Deus falava assim, não reclama. Não reclama. Que isso foi um livramento que eu te dei. Ai, eu sosseguei. Então, o que eu digo para vocês assim? Se hoje tu acordou... Eu vou ensinar uma coisa para vocês, tá? Se hoje tu acordou... Reinando, que nem a gente fala no Rio Grande do Sul. Pode parar. Eu vou bloquear a Ana Esmelinda Melo. Só um pouquinho que eu vou bloquear essa nojenta. Um mulher nojenta. Seja mais humilde, criatura. Então, assim, se hoje tu acordou desanimada ou desanimado, que tu pensa que Deus está fazendo tudo errado. Não está. Deus está te livrando. Não reclama. Tá? Vamos continuar aqui. O pessoal que comprou... Comprei agora. Maria Buda Brito. Eu adoro particularmente essa carta da chave, porque ela nos remete a muitas oportunidades. Ela fala o seguinte, que tudo que tu quer, que tu almeja, que tu planeja, vai acontecer. Porque a chave, o controle de tudo, está nas tuas mãos. Tá? A Amanda Vanessa Vital comprou agora. Deixa eu botar mais para trás agora. Eu estou bem acertada aqui. Não tem muito lugar aqui para fazer a live. Vamos, Vanessa. Cadê a Vanessa? Bom, Vanessa, assim, ó. Eu não gosto muito quando sai a carta dos ratos na energia da pessoa, tá? Por quê? Remete a uma pessoa que está desgastada, sendo roubada, uma pessoa que está... Que tem alguma coisa que está acontecendo. Eu não descarto roubo físico, tá? Por quê, Amanda? Quando eu peguei essa carta, eu não senti na tua vida só desgaste espiritual. A sensação que eu tenho é de roubo físico. Logo, tu vai saber, tá? Bom dia, acabei de comprar, Roberta Borges. Carta da Nú. O que que eu sinto assim, Roberta, tá? Tu é uma pessoa muito médium, tu sabe, tu vê as coisas, tu sente as coisas e tal. Só que às vezes, Roberta, tu acaba confundindo o quê? O teu emocional com o teu espiritual. E aí que dá os bafafá. Aí tu pode até ter, sabe o quê? Crises de ansiedade e síndrome do pânico. Não é isso que achar que é pra tua vida. Tu vai botar os teus pensamentos no lugar e deixar a espiritualidade trabalhar, tá? Vem lá. Quem mais? Comprei agora. Clarice... Peraí, Clarice. Vilmer... Sujerte. Uma coisa assim. Deixa eu olhar tua foto, Clarice, porque pelo nome... Clarice. Carta da casa. Vou tirar mais uma pra confirmar. Carta da chave. Carta da raposa. Bom, era exatamente isso que eu via, tá? Uma mulher... Essa mulher, assim, Clarice... Ela frequenta tua casa só pra bisbilhotar. Frequenta tua casa só pra saber o que tu tá fazendo, como tu tá fazendo. Então, assim, ó. Bota pra correr qualquer espicula que tá na tua vida. Correr. Tá? Olha que legal o que a Renata colocou. Renata Bica. Atenção, pessoal. Não pode mentir que comprou. A cigana sempre sabe. Verdade, gente. Porque, às vezes, eu sinto que a pessoa não comprou e eu atendo só pra ela ficar com remorso. Porque é feio, né, gente? Olha tudo que eu trabalho, né? Pelo amor de Deus. Ó, só pra vocês terem uma ideia. Não é se gavando, pelo amor de Deus. Só pra vocês terem uma ideia. O local do reiki aqui é 14 mil reais. 14 mil reais pra mim dar um reiki gratuito. Eu poderia cobrar, porque enche de gente igual. Só que eu não quero. Os encontros eu nunca vou cobrar. Só que ninguém vê isso. Então, assim, as gurias, elas ajeitaram tudo bonitinho. Pra mim, elas não vieram, mas ele e a Paloma deixaram tudo organizadinho e tal. Só que é 14 mil reais pro reiki. Então, vocês têm que dar valor. Fora os gastos que eu tenho aqui, de segurança. Vocês entendem por que eu tenho que trabalhar igual doida? Já eu comprei. Lázaro Aguiar. Lázaro, quando eu li teu nome, cadê o Lázaro? Eu senti algo. Eu não sei, tá? Mas eu vou tentar te explicar. Eu senti como se tu... Não sei se tu já passou por algum problema na tua cabeça. Ou se tu já bateu a cabeça. Ou se tu tá com dor de cabeça. O que eu vejo é algo relacionado à tua cabeça ou aos teus olhos, tá, Lázaro? Que tu tem que cuidar. Tá? Então, eu vejo um tipo de cirurgia. O cabeça, o olho. Mas não é grave. Não se assusta, tá? Tem nada de grave. É tudo... É tudo resolvível. Mas é bom. Preste atenção. Alexandra Cavalcante. Ai, acabei de comprar. Como é bom acordar com uma mensagem do espiritual, né, gente? Cadê a Alexandra daqui? Mulher de Deus. Cadê ele? Alexandra, olha o que saiu pra ti. Uma cobra. De manhã cedo, já tentando te dar o bote. Não sei onde o trabalho que tu faz com quem tu mora. Mas assim, a inveja na tua vida tá... Pra lá, de Bagdá. O que que tu vai fazer? Que eu senti, tá? Esse banho... Uma pessoa muito querida me passou e eu fiz e eu amei. Tu vai fazer. Um banho de leite. Comel. Camomila. Pescoço pra baixo. Tu vai deixar ele morninho. Tu vai colocar no pescoço pra baixo. Tem muita inveja e falta de proteção na tua vida, tá? A Priscila Teixeira. Chai. Comprei agora. A carta do livro. Tirar mais uma. A carta da mulher. Ó, sabe o que eu sinto? Que tu tá se redescobrindo. Tu vai encontrar o outro lado teu que até então tu não tinha descoberto, tá? Hum. Isso é muito bom. Isso é muito bom porque tu vai... Se sentir aberto ao novo. E mudanças doem. Vocês sabiam que mudanças doem? Mudanças doem muito. Só que é pra melhor, tá? Vamos ver. Ai, comprei. Já tô fazendo chuchu da minha horta. Amei. Cadê ele tu, criatura? Então, vamos tirar pra Danúbia, que tá já fazendo a horta, que a Chai passou. Danúbia, que dele tu. Carta da nuvem, carta do livro, carta da mulher, carta dos anjos. Bom, aqui vem pedindo, tá? Um cuidado a mais com a tua saúde. Mas me vem muito saúde emocional. O que tem... Gente, nós vamos ter que começar a tratar vocês, tá? Eu vou começar a passar técnicas pra vocês que eu aprendi pra perder medos, pânicos. Principalmente pra quem não gosta de avião. Eu vou ajudar vocês, tá? Luana, comprei agora, Chai. Lu Bandeira. Questão amorosa. Vamos ver, Lu. Lu Bandeira. Carta do Jardim. Ó. Ah, sim, Lu. Se tu tá passando por um momentozinho, assim, de perrengue, este momento é por pouco tempo. Não perdura pro resto dos teus dias. Não perdura, assim, pra vida toda. Vai vir o momento que tu vai se sentir amada, tu vai ver. E é tão bom, gente. Muito bom. A Bull. Dani Bull. Vamos ver. Dani Bull comprou agora também. Carta da cruz. Bom, assim, veja bem, tá? Tem momentos na vida da gente que a gente tem que fazer escolhas. E só pessoas muito corajosas conseguem fazer escolhas. Vocês sabiam? Tem gente que fica no casamento 30 anos porque tem medo. Tem gente que fica no emprego falido há 20 anos porque tem medo. Pessoas corajosas fazem escolhas. E eu vejo que você vai fazer uma escolha que vai mudar a sua vida pra sempre, tá? Rafaela Menegucci comprou agora. Opa. Olha que lindo essa carta. É a carta da estrela, Rafa. Tu tá muito protegida pelo espiritual. É como se tu... A tua vida, ela tá sendo guiada pelo melhor. Não sei se tu me entende. Ela tá sendo trabalhada pelo próprio espiritual. É como... O que ele me fala é assim. Eu não abandono. Estou sempre presente. Tá? Essa frase que me veio. A Josi Monteiro também comprou agora. Olha quantas pessoas que atendemos agora pela manhã. Que legal. O Josi Monteiro. Cadê a Josi? Eu com os cabelos que é uma vassoura. Mas hoje de tarde eu vou arrumar. Josi Monteiro. A carta do buquê de flor. Ó. Vai vir algo muito bom. Muito bom. Tá? Pra ti. Pra tua família. Pra tua casa. Pra tua vida. Uma surpresa aí. Mas nos conte depois o que que é. Tá? A Jennifer Con comprou agora. Meu Deus. Eu tô com o meu pescoço duro. Jennifer Con. Carta da saúde. Jane. Prestar atenção na tua saúde física. Eu até diria e... Ousem dizer que alguma coisa é referente à tua barriguinha. Cuidado. Tá? Rejane Camilo. Vou tirar um bônus. Carta do caminho. Aqui também fala de escolhas. Caminhos abertos. Tu tem tudo pra ser feliz. Tudo. Tudo mesmo. A Valéria que comprou. Ela disse assim. Chai. Eu fui assaltada. Levaram o meu carro. Que estávamos. Vamos achar. 24 de nove. Vamos ver se você vai... Só deixa eu ver seu nome aqui de novo. A Valéria. Vai achar o carro, cigana. Se concentra aqui, tá, Valéria? Olha que legal esse depoimento. Chai. Comprei a cerimônia do ouro. Ainda não fui respondida, mas eu já fui abençoada. Eu ganhei 3 mil e um jogo. Gratidão. Que coisa boa. Deus abençoe, tá? Já vou falar da cerimônia do ouro. Vamos lá, gente. Eu tô pensando em fazer a cerimônia até aqui no Maranhão. Eu vou ver se vai dar tempo, né? A Valéria. Vai cigana encontrar o carro perdido que foi roubado? Ratos já... Olha como as cartas são inteligentes, gente. Amor, troca a minha meia. Tá virada. Tá doendo muito. Essa aqui tá virada. É. Olha só. Aqui falou de roubo já. Vocês viram como quando a pessoa se concentra, a Valéria com certeza tá concentrada comigo. Porque saiu direitinho. O roubo, eu quero saber se ela vai conseguir recuperar obstáculos, novos caminhos, um homem que vai te ajudar e uma mulher... Um casal, tá? Algo que vem... Sim. Eu diria que sim. Mais pra sim do que pra não. Por quê? Aqui fala, sim, que teve roubo que foi planejado e tal, tal, e tal, tal. Mas que, mesmo que tu não recupere o carro, eu não sei, tu vai ser ressarcida de algum modo. Porque aqui me fala da cegonha. A cegonha, ela fala de novos caminhos. Então, coisas novas. Mas eu não vejo tu saindo no prejuízo. Lembra da lei da atração? Sei que é difícil. Mas, ah, eu queria indicar um livro pra vocês. Me dá um livro segredo que tá ali dentro da mala. Eu amo esse livro, tá, gente? Eu tô começando a escrever um livro parecido pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês um livro que eu indico. Deixa eu mostrar aqui. Esse. Olha, gente, esse livro aqui, ó. Quem puder comprar, eu paguei ele R$19,90 no aeroporto, tá? Comecei a ler ele. Tá enxado? Olha, esse livro aqui, tá? Fazendo propaganda de graça, né? Porque isso aqui já vendeu milhares, milhares, milhares. Só que eu já assisti o filme. Eu já li o livro. E por que que eu indico? Ele muda a vida da gente. Sério, gente. Se tu parar pra ler de verdade, ele muda a tua vida. Ah, mas é ilusão. Não, não é ilusão. Ilusão é tu ficar que nem uma louca, achando que tudo vai dar errado e a tua vida uma bosta. Desculpa a palavra. Isso é ilusão. Deus, ele é Deus pra todos. Então, quem puder, leia esse livro. Eu achei, não sei, eu achei por R$19,90 no aeroporto. Tá? Até quem não tem dinheiro, quem quiser emprestado um dia, posso até emprestar. Quem mora perto de mim, enfim, né? Posso mandar pelo correio, porque ele é novinho, ó. Aí vocês leem e vão se passando. Então, leiam. Por que que eu tô falando isso? Porque, assim, essa moça foi roubada, né? Aqui no livro ensina que. A primeira reação que a gente tem é de raiva, de ódio, né? Essas emoções... Peraí, só deixa eu responder uma pessoa aqui. Aline comprou agora, peraí. Aline. Redina. Vida amorosa, ciladas. Cuidado, tá? Uma pessoa muito sagaz, trazendo sofrimento pra tua vida. Tá, vamos lá. Deixa eu só voltar aqui rapidinho, porque como eu sou ariana, eu falo muitas coisas ao mesmo tempo. Daí, se eu fui roubada, o meu sentimento vai ser de ódio. E esse sentimento, ele ecoa para o universo. E cada vez mais eu vou ter sentimentos de ódio, de raiva, de tudo que coisa. Agora, por mais difícil que seja, eu começar a mudar o nível do que eu penso, o universo é mágico. Eu vou começar a fazer pra vocês. Quem não tem o livro, eu vou começar a fazer partes dele aqui no Reels pra vocês terem em casa, pra ajudar vocês. Tá bom? Rafaela Anjos. Anjos, Rafaela. Aproveitem a promoção, está encerrando. Só até hoje e amanhã. Rafaela Anjos, a carta da saúde, a carta do trevo, a carta da... Então, é uma pessoa muito boa, tá? Vai vir coisas maravilhosas, as pessoas tentam te sabotar, as pessoas tentam te barrar, as pessoas tentam te reprimir, mas elas não vão. Deus está contigo a todo momento aqui. Eu sinto a presença de uma mentora mulher. Vamos ver. Gente, peraí. A Bru Marques, carta do urso, você é muito forte, muito sagaz. Vejo muitas coisas boas, tá? E cuidado só um pouquinho com a brabeza, tá bem? Gente, já passou uma hora, ó. Aqui diz assim, ó. Falta um minuto restante pra cair a live. Vou descer, tomar um cafezinho. Vou... Depois, quando eu tiver no caminho, eu vou... Se eu tiver na praia, eu vou fazer live de lá. Aonde eu tiver, eu vou fazer live. Porque como hoje é o último dia da promo, eu quero que todo mundo... Todo mundo compre a promo. E vou continuar atendendo vocês, tá bom? Beijinho. Deus abençoe. Que Deus abençoe o teu dia. Que Deus te dê livramento. Que Deus abençoe a tua família. E que hoje tu receba uma notícia maravilhosa do espiritual. Tá bom? Beijinho. Um ótimo dia. Ah, querida. Vamos ver. Tilia. Amada. Um beijo no teu coração.